Música Os museus preservam a memória, guardam o que mais importa e tem muitas histórias para contar. Importantes acervos do Brasil estão aqui, pertinho da gente, em Juiz de Fora. Na primeira edição do quadro Viva JF, vamos conhecer o Museu Ferroviário, que preserva as origens e a evolução da ferrovia. O espaço foi instalado na sede da antiga Estrada de Ferro Leopoldina. O funcionamento como estação ocorreu até o ano de 1972. Em 2003, após várias reestruturações, revitalização e modernização, ele foi inaugurado como Museu Ferroviário. O acervo é disposto de forma didática, em vitrines, painéis e ambientes cenográficos. É constituído por 400 peças, incluindo mobiliário, instrumentos de trabalho, de comunicação, livros técnicos, fotografias, equipamentos científicos, louças e miniaturas. Percorrer as salas do Museu Ferroviário é uma oportunidade de viajar pela história do trem. O acervo é exposto em cinco salas temáticas. Uma delas é essa aqui, a Agência da Estação. A gente volta ao passado revendo e conhecendo os objetos antigos de comunicação, como o telégrafo, a máquina de escrever e o telefone. Além da sala Agência de Estação, as peças são dispostas em outras quatro salas temáticas. A história da ferrovia, sinalização e via permanente, escritórios ferroviários, material rodante e aspectos tecnológicos. Na área externa, duas locomotivas a vapor originais. Além do rico acervo, o Museu Ferroviário oferece para a comunidade a Estação Arte, composta de dois espaços privilegiados, o anfiteatro e a sala de multimeios. Aqui na sala de multimeios, são realizadas diversas atividades de lazer, cultura e bem-estar. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco horas da tarde. A programação de visitas, mediadas e eventos culturais são divulgados nas redes sociais e no Portal do Turismo. E aí